Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilidade? Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe do canal Case Brasil E hoje pessoal, estou com mais um vídeo aí pra acompanhar com vocês Mais um vídeo aí de muito groove, muito som dos nossos irmãos americanos E é isso, eu já quero começar com vocês aqui pra gente assistir esse vídeo E espero muito que vocês gostem, beleza? Então sem perca de tempo, bora lá pro vídeo Então é isso gente, já estou aqui com o vídeo aberto O único ponto negativo desse vídeo é que nossos irmãos americanos não sabem gravar Se ele tivesse gravado esse vídeo com o celular deitado, ficaria muito melhor Mas enfim, sem perca de tempo, já vou dar play aqui pra gente assistir Olha o outro filmando com o celular em pé também Mas é importante que o áudio tá bom Então vamos Tem dois ali no tecla, um deve estar fazendo piano e o outro fazendo órgão Esse baixista é bom Olha o som, vai ver, olha o som, vai ver Vamos ver, vamos. De novo aquela frase Batera também representa O cara vem com tudo mesmo Acho que é agora aquela frase Abaixar um lugar Cara, muita frase na música Muita frase Olha o tenão rosa do Batera Nossa, essa é a luz É muita frase Muita frase Então é isso, gente Pesado demais esse som, hein Você tá maluco Quem gostou, deixa aquele likezão aí Pra fortalecer, beleza Comenta aí o que vocês acharam E também Meu Instagram tá na descrição Se vocês acharem algum groove aí Algum som pesadíssimo aí E quer que a gente traz aqui no canal Só me chama lá, beleza? No direct Que é nóis A gente conversa lá, beleza, gente? Fiquem na paz aí Até o próximo vídeo Fui